Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mossati e neste vídeo eu vou ensinar a vocês como identificar os integrantes do grupo de K-Pop e Naipin. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Naipin é o novo boy group da Big Hit, mesma gravadora dos grupos BTS e TXT. O grupo Naipin foi formado através do reality show da Eminet Island e o debut do grupo irá ocorrer no final de 2020. Eu já fiz alguns vídeos ensinando a vocês como identificar os integrantes de alguns grupos de K-Pop. E apesar do Naipin ainda não ter debutado, muitos inscritos me pediram para fazer um vídeo ensinando a diferenciar os membros do grupo. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal. E para quem quiser aprender também a pronunciar corretamente o nome e sobrenome dos meninos de Naipin, eu já fiz um vídeo ensinando e eu vou deixar o link do vídeo nos cards e na descrição. Não existe uma técnica específica para identificar os integrantes do grupo, mas para mim foi bem fácil porque na minha opinião eles não são muito parecidos. E também porque eu assisti ao reality show Island, que me ajudou a identificar os meninos bem rápido. Então eu recomendo que vocês assistam ao reality show Island para conseguir identificar os meninos mais rápido. E para quem quiser assistir Island, aqui no Youtube tem alguns canais que postaram todos os episódios legendados em português. E o Naipin já tem conta em todas as redes sociais e no canal oficial do grupo no Youtube estão sendo postados muitos vlogs dos meninos. E eles estão sempre fazendo lives no Vlive e assistir a esses vlogs e lives também ajuda a identificar os membros bem mais rápido. E para quem quiser assistir as lives e aos vlogs dos meninos, eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos canais do Naipin no Youtube e no Vlive. E para ajudar a vocês a identificar mais rápido os integrantes do Naipin, eu fiz um quiz muito legal onde vocês vão responder qual membro do grupo aparece em cada foto. E para quem quiser fazer esse quiz, o link também vai estar na descrição do vídeo. E neste vídeo para ajudar a vocês a identificar os membros do Naipin, eu irei mostrar muitas fotos dos meninos. E em cada foto vai estar escrito o nome de cada um e quem ele é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E para quem quiser saber mais curiosidades e novidades sobre o Enaipon, aqui no canal eu tenho uma playlist onde estou sempre postando muitos vídeos sobre o grupo. E para quem quiser ver, eu vou deixar o link da playlist nos cards e na descrição. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog Bibileitura e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau até os próximos vídeos!